Olá, sejam bem-vindos em nosso canal Luiz Pereira Negócios Imobiliários. Vamos falar de uma fazenda com aptidão para agricultura no município que mais planta soja no Maranhão, município de Balsas, grande potencial, onde estão presentes grandes empresas e muitos produtores médios e grandes. Vamos falar de uma área total de 5.808 hectares. Área aberta, 2.000 hectares já estão em pastagens e mais 2.000 hectares está sendo aberto, preparando para plantio de lavoura também. Uma fazenda que tem uma altitude privilegiada, 450 metros, topografia plana com parte levemente ondulada, pequenos declives, área espetacular, uma chapada maravilhosa. Teor de argila, 22 a 40%. Tipo de solo, terra vermelha argilosa e terra amarela, predominantemente terra vermelha. Recursos hídricos, fantástico, 12 quilômetros de percurso de rio na divisa. Isso propicia para um grande projeto de irrigação em 70% da área se for necessário. Índice cluviométrico, 1.700 milímetros a 1.800 milímetros por ano, sendo possível realizar safra e safrinha. Logística, 20 quilômetros do asfalto. Documentação totalmente regularizada. Preço por hectare, R$ 7.232,00, o equivalente a 50 sacas de soja. Preço total, R$ 42.000,00, condições de pagamento, 50% de entrada e o restante a combinar, vendedor e comprador. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva, ative as notificações. E o nosso muito obrigado!